Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Eu irei a minha casa, somente em ti, colocarei minha esperança. Pois só em ti, minha alma achou descanso.